Fala galera do canal Ruligans Play Games, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Ruligans Tranquilo, mano! Estamos aqui com mais um vídeo de World of Warcraft no nosso canal e como vocês viram no título do vídeo aí, hoje o vídeo é a respeito da invasão da legião em Exodar, a casa dos Draeneys, beleza? A gente vai fazer o batalhãozinho de quest aqui, eu peguei a quest com o Hadgar, aí ele falou pra eu entrar no portal e a gente já vai ser teleportado pra Exodar. Eu não fiz, vocês vão me perguntar, você já fez isso? Você sabe como é que acontece? Não sei, cara. Eu sabia que Exodar tinha sido atacado, assim como o Teodrasil lá que queimaram a árvore, mas eu não fiz quests a respeito, não sei como que se sucedeu. Aqui ó, manos, pra ser bem sincero pra vocês, faz muito, mas muitos anos que eu nem piso nesse mapa aqui, eu lembro que eu upava a Draeney, aí você vinha aqui, você tinha que entrar dentro da cidade deles pra... Olha lá. Então, os caras tão... Eles tão fazendo uma resistência aqui dentro de Exodar ainda, tentando salvar a galera, mas só que a legião tá vindo com peso. E como eu tava dizendo, faz muito tempo que eu não piso nesse mapa, eu nem sabia. Eu nem sabia mais como é que andava aqui, entendeu? Aí, mas a gente vai seguindo o fluxo das quests, por exemplo, eu tenho que vir aqui ó, nesse pedacinho. Então é meio que só dar um... Só pra saber qual que é a entrada que eu tenho que pegar, nessa direção aqui. É porque eu era da Horda também, né? Então, a última vez que eu joguei na Aliança, fazia muito tempo, muito mesmo. Aí eu migrei meus chars todos pra Horda, fiquei uns dois anos na Horda, fora o tempo que eu fiquei parado no jogo também, né? E aqui ó, é a resistência. Você tá vendo que os... Os... Não sei o que que é isso, se é orc, se é troll, os monstros. Os mobs da legião tão atacando e a galera tá tentando se defender aqui. Então a gente vai começar falando com o profeta Velen, pra ver o que ele vai mandar a gente fazer. Eu trouxe você até nós no momento mais terrível, herói. Eu entendo que sua missão é urgente, mas se nós não enfrentarmos esses demônios invasores, morreremos todos. A barreira que protege o meu povo requer toda a minha energia e concentração. Temo que você vá precisar explorar esses salões infestados e demônios sozinho. Por favor, procure sobreviventes e elimine os portais dos pontos de invasão da legião que conseguir encontrar. Você precisa correr. Eu não sei por quanto tempo consigo manter esta barreira ativa. Joguem seus corpos contra o meu. Isso aí, começamos um evento aqui então, como se fosse um cenário. É a primeira quest... Os caras não param de falar, véi. Meu Deus! Eu tenho que matar os bichos? Matar os bichos também vai ajudar a subir a barra de porcentagem ali. Então vamos começar matando os bichinhos. Que não são tão fortes quanto parece. Se você tiver alguma coisa de cura, você já tá tranquilo. Eu tenho muito regen e escudo. Então, ainda mais por estar de build protection de ward. Eles não vão nem me arranhar. Vamos tentar fechar os portais, tipo esse aqui, ó. Que é por onde a legião tá entrando. Vamos ver se dá tempo. Antes do bicho me atacar, por favor, dá tempo. Ah, droga! E não para de vir. Isso que é da hora. Não para de vir no guarda-view. Tem um skill aqui que vai me ajudar a matar mais rápido. Agora vai, hein. É só o primeiro portal. Tem vários. Já subiu pra 10% a barra aqui, ó. Nossa senhora! Agora começou a vir infernal. Puts. Eu acho esses infernais muito loucos, cara. E se eu não me engano, o Warlock tem como... É... Ter eles como seguidores ou como patch. Eu não sei como é que é. Mas se vocês souberem, deixem nos comentários aí. Que é bom que eu já fico sabendo também. Criar um lock que tá no level 10. Infelizmente vai demorar um século pra colocar ele no level 110. Eu nem sei como é que eu vou fazer. Mas eu quero ter um infernal, véi. Eu quero ter um infernal de estimação. Já era. Fih, vem pro pai. Pai tanque aqui, ó. Os bichos só vão morrendo na barreira. Vou tentar fechar esse portal aqui antes que chegue algum outro pra mim. Porque sempre quando você toma um hit, aí a sua habilidade, ela cancela, né? Dezesseis por cento. Putz, vou ter que fechar portal pra arregaçar. Aqui, ó. Tem um sobrevivente pra salvar. Irmão, vamos lá, cara. Força na peruca. A gente consegue defender a exodar. Ó, o cara correu pra parede lá e teleportou. Desse jeito é eu. Tem uns guerreiros aqui. É só olhar no mapa ali e ver pra onde que tem os portais e a gente vai fazendo a limpa. Peguei level 108 com o guerreiro até que enfim. Só que até pegar level 110 vai demorar. Ajuda aí, cara. Aí, ó. Chegou uns mage aqui. Paladino pra me ajudar. Essas quests, o legal delas é que, tipo, os NPCs estão interagindo bastante, sabe? Não é basicamente, ah, igual no começo do jogo. Quando você pega e... Por exemplo, você acabou de criar um personagem. Você cria um char. Aí, as primeiras quests são mate 10 bichos. Pegue 10 drops de tal bicho, entendeu? Aí, no final, quando você tá fazendo mais quests da história, essas coisas assim, é bem interativo. Isso é bacana demais. Acho que eu vou ter que ir arrastando esses bichos aqui, que senão não vai parar de vir, não. Então, jump. O bom do guerreiro é que ele tem esse salto heróico. Dá pra dar uma escapada do povo. E aí, se eu precisar andar mais rápido, eu dou um dash no inimigo. Por exemplo, eu tenho dois... Dois... Dois charges pra dar. Aí, eu dou o charge pra chegar mais perto do objetivo. E aqui, pro... Aqui a gente vai ter que matar todo mundo. Esse povo que tá vindo de encontro. Não vai dar nem tempo de fechar o portal, mas vamos tentar. Vai, 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 vai. Ah, droga! De novo, foi quase por um bicho só. Olha o seu fraco. Não aguenta nada e quer me impedir. Já vou aproveitar, vou fechar esse outro aqui atrás. 26% Certeza que esses cães vão vir pra cima de mim, então já vou... Já vou agressivar eles aqui. Usar uns buffs. Ah, droga! Agreei bosta! Eu vou encuxar até isso. Você precisa ter um pouquinho de dano pra você matar ele relativamente rápido. Infelizmente, essa build de guerreiro aqui não é a que você pode dizer que tem mais dano, entendeu? Ela tem resistência, mas não tem dano. Hum, pra cá tem o quê? Tem um... Tem um chefe aqui. Vamos encarar esse bichão. Quero nem ver, velho. Olha o tanto de... Caraca, despreitador! Puts, acho que agora eu dancei, hein? Ai, senhor! Eles não param de explodir. Morri. Haha! Bosta! Muito bicho, cara. Eu tava sem essa skill aqui, ó. Sem meus buffs e sem skill. Vou tentar matar esse cara de novo. Ó, os caras já me deram a vida aqui perto. Vou fechar o portal ali em cima e depois vou tentar matar ele. É esse cara aqui, ó. Pô, dei mole, hein? Ah, ele ali, ó. Vamos ver. Vou tentar pegar os meus cooldowns e vou tentar... Tancar ele de novo. É bom que a gente testa pra ver o quanto de resistência que tem o nosso guerreiro. Recuperando um pouco de vida. Será que se eu... Eu vou tentar puxar só ele. Será que vem? Sem eu precisar entrar... Eita, caralho! Fudeu! Ai, gastei a skill. Bosta! O negócio, acho que é não ficar nesse chão explosivo ali. Tá vendo? Ó, tem que ir tancando e saindo das áreas que ele bate. É o famoso, não fica no fogo! Ah, agora, fião. Agora não tem chance pra você, não. A galera já foi pro Beleleu. O Hank tem muita vida. Como eu disse, o Warrior não tem muito dano na build de protection. Vou ficar dando umas escudadas. A hora que Krita dá... Ó, 159. Não é pouca coisa. Mas, né? Tem nego que nesse level já tá dando 300k. Beleza, morto. Olha o que que subiu aqui a porcentagem do negócio. Então se a gente fechar mais um portal e matar uns dois bichinhos, eu acho que já... Já tá valendo. Vou dar um charge aqui. Tem um... Tem um cidadão ali pra salvar. Acho que o que me matou aquela hora foi essas coisas no chão aqui, ó. Que eu não me atentei a dano em área. É lógico que se você estiver jogando com um amigo que seja healer, Se você for tanque fazendo essas quests aqui, você agra a deus e o mundo e já era. Salvar essa mina. Salvar as donzelas, né? Fica em contato com medo! E fechar o portalzinho. Acho que isso seria o suficiente. Ah não, são as quests aqui, ó. Eu tenho... Eu sou obrigado a destruir 12... É... Salvar 12 civis. E fechar oito portais. Droga. Caraca, esses feiticeiros aqui que não morrem, mano. Vou ter que... Ah, não vou gastar esses kills, não. Boa. O ruim que não dropa gold, não dropa nada. Ih, o que que é isso? Aqui em cima tá cheio de pontinho, ó. Ah, um monte de civil pra salvar. Boa! Acho que é que só aqui já vai dar pra cumprir essa parte do civil. Os civis. Irmão, você é fortinho, hein? Você podia estar lutando junto com a gente. Eu devo minha vida a você. Vai lá catar um escudo, uma armadura e bora. Ó o outro aqui. Ah, não, mano. Uns caras saudáveis. E a legião levando a... A melhor, porque esse povo tá escondido. As mulheres podem se esconder, mas esses caras fortão aqui, ó. Pô, irmão. Você podia estar castando umas magias daqui de cima, hein. Oito. Faltam... Onde mais tem? Ai, pulei, bosta. Bom que eu já caí aqui na... Perto da moça. Ô moça, pode se esconder. Você é permitida. Falta... Dois. Dois civis. Dois civis e dois portais. Não, quatro portais. Sorry. Aqui tem gente. Aqui tem. Pode ter que matar essa galerinha. Droga. Olha o mapa. Ai, não foi, não? Foi. Cara, eu tô confundindo. Tô falando bobeira, ó. São doze civis e oito portais. Oxi. Tô invertendo os dois. Esse povo que tá morto. No andar de baixo tem portal, ó. Ali, ó. Tem mais um malandro ali. Dá um pulo na cabeça dele. No invés de ajudar, mata o coitado. O que é aquilo ali que tá brilhando, velho? Será que é uma skill? Ah, era uma skill do paladino. Vou pro outro lado aqui. Parece que já... Tem dois portais aqui. Vou fechar esses dois. Ó, o cara tá fazendo a dele ali. O healer tá ressuscitando a galera. Legal que o portal vem e ele já meio que corrompe a área que ele fica. Ó, que da hora. É coisa do Gul'dan mesmo, né? O cara, onde toca, vira farelo. E eu não esqueci que eu vou fazer o vídeo do Gul'dan pra vocês, hein, mano. Só falando um pouquinho sobre a história dele. De onde que ele surgiu. Quais são os objetivos. Eu acho que só vai agregando. Fazer essas paradas de lore. Vai agregando bastante o nosso canal. Oh, eu tô procurando civil aqui pra poder salvar. Não tá aparecendo não, hein? Vai, vai. Ah! Reparem que ele usa a arma e o artefato dele pra fechar os portais. Preparando severamente a habilidade de Hakesh de trazer reforços. Agora concentre sua atenção em encontrar os sobreviventes. Beleza. Faltam dois sobreviventes. O mapa tá falando que tem um bem aqui na minha frente. Que na verdade não tem nada. Deve estar embaixo dessa porta. Opa! 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 É um kid, velho. Pô, irmãozinho. Corre aí. Se esconde. Opa! Tem outro molequinho aqui. Boa! Acabou. Salvando as criancitas. Salvando as criancitas. Falha novamente com o profeta. Vamos lá. Acabou com a incursão. Acabou com a incursão. Agora é o momento de levar o escolhido e eliminar o que restou da mácula demoníaca dentro dos nossos salões. Proteja o Exodar mais uma vez pelo bem do nosso povo. Exodar. Bom, a legião já diminuiu. Fechou os portais e já diminuiu bastante o mob deles aqui. Vamos ver se vai ser o suficiente para salvar a cidade. Chega ali na proteção já era. Parece o Anduin, tá ligado? Se fosse o Anduin que segura a espada ali no meio assim... Do trailer da nova expansão. Só que o profeta é muito mais zica, né? Receio que o tempo esteja curto, herói. Rakesh continua aqui em algum lugar. E alguém tem que detê-lo para que o meu povo volte a ter paz. Eu sei que você viajou muito para me encontrar. E que trouxe consigo uma mensagem grande. Você tem em mãos um objeto de grande importância. Posso ver? O coração da luz. Permita que o profeta velha examina o misterioso objeto envolto em luz. Tô aí, cara. A... Mãe da Luz. Eu... Eu sinto muito. Não fazia ideia. Campeão! Nós temos que ir. Agora! Eu vou explicar no caminho. Avise-me quando estiver pronto para partir. Mas não demorem. Eeeh Patrick, estou pronto! Ué, eu sou um Naru? Putz, está tudo fudido aqui, velho! Ah, ela produz música quando apanha! Que criatura fantástica! Vai ser um prazer acabar com a existência dela! É à luz o castigo! Vamos lá, profeta, bora! Se Deus levarei ao coração do veículo, fique dentro da minha barreira protetora, que eu purificarei a mácula vivo do caminho! Boa, garoto! Já está vindo por cima ali! A mácula vivo do caminho! O negócio vai corrompendo tudo, cara! E é uma espiralzinha grande para chegar lá no núcleo, hein? Aí, boa! Chegamos! Chegamos a tempo! Pela graça e glória da luz, eu curarei Horus! Depois cuidamos de Rakesh! Então vai! Eu já quero bater no Rakesh aqui já! Caralho, chefe! Nem aparece o level dele aqui! Você perdeu, Rakesh! Horus está recuperado! E você agora terá que pagar pelas atrocidades que cometeu! Ah! Os heróis predestinados chegaram! Parece que você me venceu, Pela! Hum! O cara é cínico ainda! Mas antes de me render e encarar o julgamento da luz, tem uma última coisa que eu preciso fazer! Roubaram o núcleo! Olha que filha da mãe, velho! Puta! Fudeu! Aniquilador viu! Sem antes conhecer a derrota! Venha! Pega! Morra! Puts! O cara destruiu o... Se eu não me engano é aquilo ali que dá força para a cidade! Sei lá! Para se manter! Vou ter que ir lá, né? Caraca! Vou ter que brigar com esse bichão aqui mesmo! Vamos galera! Se vocês quiserem bater aqui, pode bater o Profeta! Casta uns negócios aí! Olha o tanto de vida desse maluco, velho! Tem uns bichos com um escudo muito maior aqui! E eu estou tendo que tancar! Eu sou um anão, um pobre coitado! Tô tendo que tancar o Aniquilador! Vamos, Profeta! Bate dele, Profeta! Usar o poderzinho da arma artefato aqui! A vida do mob não desce! É tipo um mini-boss aqui, né? Você só vê as perninhas! Quando eu consigo usar meus buffs e colocar essa coisa no chão aqui, eu consigo dar o meu máximo de dano! Aí você viu que a vida dele já caiu para a metade ali! Mas agora eu volto para a rotação normal! Será que eu tenho que trazer ele mais para perto dos caras aqui? Parece que eles não estão batendo ele direito! E aí? O Aniquilador vai explodir! Eu não queria ficar aqui não, hein? Não! Está tudo errado! Eu... Eu já estive aqui antes! Mas então isso quer dizer que... Não pode ser! Herói! Não podemos matar Hakesh! Parem! Por favor! Parem! Por favor! Corre! Corre! Corre, bitch! Se você não for poupá-lo, eu terei que deter você! Não, mano! Eu parei, viado! Eu parei! Ó, vou ter que bater o... Vou ter que descer a mão no Profeta mesmo? Não! Vou bater no... Azar! Vou bater no... São esses os rostos que eu verei nos teus momentos derradores! Aí! Boa! Morreu! Uma última lembrança! Antes de virar pó e ser lançado ao esquecimento! Eu a recebo de bom grado! Que que é pra eu fazer agora? Você me perguntou se eu previ o dia de hoje, criança! Hum! Hum! Eu... Fiz isso! Mas até agora... Não havia compreendido! Em uma época que hoje não passa de uma lembrança sussurrada... Eu tive um filho! No dia em que eu ia ser, eu recebi uma visão! Na visão, eu estava aos prantos, com o heredar à beira da morte nos braços! A pele dele estava cheia de pústulas e cicatrizes! Igual ao seu! Mas eu bloqueei a visão depois que Killjaden tomou a minha família de mim! E por eras, deixei-a esquecida nos confins mais sombrios do meu ser! Agora que finalmente tenho você nos braços! Eu entendo! Ah, o Hakesh é filho dele, mano! Não há nada aqui para você, campeão! Salvamos ou não salvamos? A visão da luz, a Hadegar! Diga a ele! Diga a ele que a luz morreu neste lugar! Hoje! Adeus! Fanhou, hein, mano! Propósito misterioso... Pelo que eu entendi, o Hakesh é o filho do profeta! Parece novela da Globo isso, né? Filho do profeta! No próximo episódio, leve a luz para a Hadegar! É isso aqui! Teleporta o lançador para Dalaran! 10 segundos! Sinalizador de Hadegar! Ah, aqui acabou! Tem uma quest aqui! A resistência final de Nobambo... Nobambo... Não sei o que é isso! Vamos lá! Vamos falar com o Omi! Ver o que ele vai falar! Se a luz aqui acabou, provavelmente a cidade foi... Foi rendida aos poderes da Legião! Essas telas de Loading... Oh, eu não sei porquê! Toda vez que eu vou logar, essa tela trava aqui, ó! Mais ou menos nesse pedaço! Demora uma caralhada de tempo para poder passar! Eu tenho que ficar aqui fazendo altos nadas para poder... Manos! Deixa eu falar para vocês! Vocês estão ligados nessa parada aqui, ó! Olha o que eu tenho! Rapaz! De quadrinhos de World of Warcraft! Manos! Eu não li ainda! Eu vou ler! Prometo para vocês! Eu vou trazer reviews aqui no canal! E as capas são muito bonitas! Olha isso! Essa é o Lendas Volume 1... Cadê o Volume 2? Volume 2... Pá! O Volume 3 é o do Hunter! E o Volume 4... Temos um gnomo... Que não é um simples gnomo! Certeza que esse cara aqui deve ser importante na história! Mas eu, como noob que sou, não sei quem é esse maluco! Parece que ele controla um circo, né? Fora isso! O que mais que eu tenho do O aqui em casa? Eu tenho... Confesso que eu não li os livros também! E eu tenho! E eu vou ler todos eles agora! Que eu preciso passar histórias para vocês! Tenho a Ruptura! Fala bastante do Garrosh nesse livro! Esse aqui eu li um pouco! É... Eu tenho o Sombras da Horda! Que tem o Voldem na capa! E a Marés da Guerra! Que dizem que é o primeiro que tem que ser lido! Mas eu... Eu tenho a mania feia de julgar o livro pela capa! E eu falei... Nossa, que capa horrível! Será que... Vale a pena? Aí... Eu não li ainda! Mas eu vou ler tudo isso aqui! E vou provavelmente fazer reviews de cada livro para vocês aqui no canal! Já que o nosso tema principal é o World of Warcraft! Beleza, meus queridos? Só sobrar um tempo e a gente vai fazendo isso de pouquinho! Chegamos aqui para falar com o Sr. Hádgar... Hádgar Lottbrook! Há muito a ser feito! Ele vai me dar uma ombreira, maluco! Só dá! Aceitei! O fardo da luz... Dalaran... O teleporte central de Dalaran é usado! Tem que usar o teleporte central de Dalaran! Não sei para onde que ele vai me levar! Ahn... Deixa eu só equipar a ombreira aqui que eu ganhei, né? Senão... Desaforo, ué! Olha que coisa mais... Horrible! Ela equipa um fucking lado só! Que... Não, mas se bem que fique style, né? Porque eu sou guerreiro! Guerreiro tem que ter essas paradas meio assimétricas! Vamos lá só! Isso aqui é uma montaria! Fala para mim que é uma montaria! Que... Loooooooooo! Comelho! Putz! Que... Mano! Imagina isso aqui! Nooo! Evoluiu muito! Tá até dando uns laguinhos! O U evoluiu muito na questão de criar mobs e montarias e essas coisas! Ficou muito show! Vou só pegar o portal aqui para a gente ver onde que vai dar isso! Beleza! Peguei o portal! Vamos para aquela tela de Loading Infinita de novo! Mas agora eu acho que vai ser mais rápido! Tá vendo? Aí! Boa! Estamos aqui! Estou aqui! Estou aqui! Querendo! Te! 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 Hum... O que que eu tenho que fazer? Falar com esse... Pedra-mar Golganeth! 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 Eu vou ganhar aqui também um item! Equipemos! 725... O meu... Fazer-se! Desde que vi a Pedra Marindeira! Mas aí... Está ela! Eu e meu povo... Temos com você uma dívida de gratidão! Que jamais poderemos pagar! Volte à Zona! Assim que puder! Ainda muito aqui é ser feito! Ahn... Essas aqui são as quests principais da história! É... Presionando o ataque! Com este pilar de criação protegido, chegou a hora de aproveitar o seu momento e continuar a buscar pelo próximo! Você se lembra que a sua coragem reuniu informações que seriam úteis na sua jornada! Olhe novamente essas informações para ser útil e seria bastante sábio! Objetivo da missão! Selecione seu próximo ponto de ataque nas ilhas partidas no mapa de comando do seu salão de ordem! Agora eu vou ter que voltar lá no salão de ordem para selecionar... Mas eu acho que aí seria voltar para as quests de Upá normal! Beleza! Mas isso é assunto para um novo vídeo! A gente meio que tentou salvar a Exodar lá, mas como o Profeta falou que a luz naquele lugar não existe mais... Fica subentendido que a cidade não vai ser restaurada! Beleza, manos? Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo! Vocês são fodas! Ainda mais se você assistiu o vídeo inteiro! Tem bastante conteúdo de Warcraft aqui no canal! Aproveita! Se inscreve aí se você não é inscrito! Deixa o like no vídeo! Se você gostou, é lógico! Se não gostou, tá tranquilo! Manos, muito obrigado pela atenção! Hooligans vazando aquele abraço! É nóis, rapaziada!